Salum, acho que uma bebida não doeria. Garçom, uma cerveja, por favor. Certo, já está saindo, senhor. Shelly, um milhão de dólares. Colt, onde está Shelly? Ela é muito difícil de capturar. Ela é muito rápida. Por que ele está aqui? Você falhou novamente, Colt. Eu esperava o melhor. O garçom disse, sua cerveja, senhor. Colt, acho que perdi meu emprego. O chefe de xerife falou, você está certo. Você perderá o seu emprego e perderá o seu salário também. Colt retrucou, você está querendo me botar para baixo e para fora, certo? O chefe de xerife falou, eu sou um homem bom. Certo, te daria uma segunda chance. Não me decepcione novamente.